O que foi o delegado? Marco Rins, está a te ver isso hoje aqui. Ele foi autuado por quê? Pelo quê? Ele foi autuado pelo... Foi autuado pela quebra da medida cautelar e uso de drogas. O uso de drogas, então, foi CCO. CCO. Então, tem que liberar ele lá. Tem que liberar ele mesmo, ele quebra a medida cautelar? É porque o COPE não está aceitando, não, não está aceitando, não, mais. Pela medida, pela tornozeleira, entendeu? É uma beleza, meu irmão. É. É uma beleza. É, pela tornozeleira, não estão recolhendo mais. Brasil. Eu vou levar ele em casa ainda, para a polícia ficar desmoralizada o resto do dia, eu vou levar ele em casa, porque o senhor está aqui sentindo agora de vagabundo. Viu? Quando eu chegar na casa desse cidadão de bem, viu? Eu vou liberar ele lá, junto com a família, vou tomar uma refrigerante com ele, para ficar tudo numa boa. Viu? Não sei. Não sei o que fazer. Estou de graça, meu irmão. Estou morto. Beleza, pai. É. Fazer o quê? Brasil, né? É. Pega uma texada e vai levar o que morar. Eu vou liberar em casa. É meu amigo, Carla, aqui. Vou liberar ele em casa, aqui, ó. Todo sorriso está aqui, ó. A justiça só. Viu? Eu vou levar ele lá. Valeu, pai. Um abraço. Tchau. Não sei o que eu falei, pai. O que você achou disso? Rapaz, muito bom, né? Para nós, porque nós faz as coisas erradas e já solta. É bom demais. O Brasil vai bem desse jeito, não é? Rapaz, desse jeito eu acho que vai, né? Para mim vai, né? Agora para o cidadão de bem eu acho que não vai, não. E aí, se queira, eu uso droga, meto o bicho, tá ligado, não? E a justiça me solta porque o terror é o bicho. A polícia militar ainda vai te levar em casa? E ainda vai fazer moto, ainda vai, como é o nome? Ainda vai o táxi, o carro da polícia me levar em casa ainda. Porque esse é o Brasil. Uma salva de paulo é com ele. O Brasil! A indicação que vocês querem fazer para mostrar a sociedade bolsaroense? Rapaz, a situação da gente aqui é precária, sabe? Porque a gente aqui, a comida da gente aqui não vale nada. É igual a comida de porco, é pior ainda. Tá entendendo? A situação da gente aqui é difícil. A visita da gente aqui é mal recebida ali fora, trata a visita da gente mal. Tem empresa que já faz mais de anos que tá aqui, não tem um colchão pra dormir. Tá faltando colchão pra nós. Tá entendendo? E várias outras coisas aqui. É, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra. Acabou! Acabou! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, aqueles fode de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa? E tem que se fuder, acabou! Acabou, porra! É a minha ideia!